É muito louco, mano. Como é que foi o primeiro contato pra você entrar na Godzilla? Porque é o último que todo mundo quer estar, né, mano? Foi através da série, mano. Foi a primeira série? Foi. A série, mano, foi um bagulho muito louco na minha vida, porque eu tinha acabado de sair de uma produtora, né? Deu muito certo e, pô, como eu falei, eu fui mais cedo, mano. Isso foi em 2016, eu saí da produtora. E eu falei, mano, não quero trabalhar pros outros também, porque o dia vai levar a desaforo de patrão, mano. Tinha uns patrão lá na minha região, lá de Santo André, onde eu moro, mano. Tem uns caras que eu trabalhei lá, que os caras eram folgados, hein, mano? Eu falei, velho, eu vou trabalhar. Você chegou a trabalhar do quê? Mano, já tudo que você imaginar. Balconista de farmácia, fazia entrega de bicicleta na farmácia também. Tudo. Já fui corretor de imóveis na MRV. Caramba, na MRV? Ô, louco, pai! Só jogada aérea ali, mano. 3 a 0 passa. Vamos. Ah, vai ser clássico. Bora, bora. Vamos. 3 a 0 passa o controle, que aí já vai o outro. 4 a 0. Não, 3 a 0. 3 a 0. 4 a 0, 4 a 0. Não, mas eu não tomei a 0. Se tomar 3 a 0, acabou. Já era, mano. Aí não dá, não, mano. Aí, mano, eu trabalhei na Pernambucana também, como caixa, trabalhei em mercado, loja de calçado. Caraca, não parou então, né? Então, metalúrgica. Então, eu falei assim, chegou um certo momento da minha vida ali que eu falei, mano, não quero trabalhar pra mais ninguém. Mas sempre fazendo umas musiquinhas. Sempre. E, tipo assim, o dinheiro que eu ganhava também trabalhando nessas empresas aí, eu investia, né? Fazia um clipe, uma produção de uma música e tal. E essa parada me ajudava muito, mano. Então, eu falei, pô, eu não posso ficar sem trabalhar, mas eu também não quero trabalhar pros outros. O que eu faço? Falei, mano, quer saber? Nossa, o Lukaku tirou o zagueiro. Tirou? Ele tá tentando, ele viu que o zagueiro tá com dificuldade. Tá ajudando ruim do PSG. Ele quer saber o que eu vou fazer, mano? É... Vou vender café no Braz, mano. Tem uns amigos... Vender café? Tem uns amigos meus que vendem na feirinha da madrugada, tá ligado? É, e pior que é mesmo. Tropei na feirinha da madrugada já, também. De vendedor já. Vixi, três. Mais um. Quem passa nada, eu vou terminar assim. Faz um, dá um varei, dá um varei, dá um varei. Arrebenta, arrebenta. Não tomar nenhum. Arrebenta. Difícil é não tomar, mano. E pior que dá uma graninha, né, mano? Porque a galera tá lá na maior fogo, mano. E essa parada começou a me virar outra chave, porque eu falava, mano, o café ele vai até as oito horas da manhã ali, tipo, dez horas no máximo, ninguém compra mais. Aí você já tinha tempo. Diminui. Mas até lá já vendeu tudo, né? Sim, eu ia pro barato às quatro horas da manhã, então eu falava assim, ó, tem seis horas pra vender. E eu comecei aí, tipo, a levar, tipo, quatro garrafas de café, duas de chocolate, uma de leite e uma de chá. E eu ia com carrinho, mano, de mercado mesmo. Botava no trem. Fazia todo o call, os guardinhas, pô. Os guardinhas só falavam assim, ó, só não oferece no trem, mano. Só não oferece no trem. Mas eu falava, beleza, fica tranquilo. Falecia pra alguém ali de vez em quando, né? Já tô aqui mesmo, né? Ô, louco, Diego, deixa, mano. Já para, já. Então vai, mano. Melhor parar, vai. Fala. Ele deixa falar que empatou. Aí a gente acaba agora. O W é 3x0, o W é 3x0. Já, eu vou editar, eu vou editar. Aí o que acontece? Eu falei que esse G é ruim, cara. Eu falei assim, mano, até às 10 eu consigo fazer a grana com o café, mas o Braz é frenético o tempo inteiro, mano. Não para, mano. Eu tenho que, tipo assim, o Brazio tá parado também. Então eu levava os bagulho pra minha casa, voltava, tipo, comprava água, comprava bala, vendia os bagulho no trem. Minha mãe começou a fazer gelinho, vendia no Braz também quando tava calorzão, aquele geladão natural. Sim, sim. Vendia pra caramba. Que é mal bom. E essa parada começou a me dar força, né, mano? E nisso passou uma mulher lá e falou assim, ó menino, você faz o quê? Eu falei, eu vendo café aqui, mas eu sou MC também e tal. Ela, atendi. Você não quer fazer um teste, não? Caraca, do nada, tio. Sério, mano? Teste? Eu posso tirar uma foto sua? Eu falei, foto pra aquela. Não, você fazer um teste. Eu falei, teste do quê? De futebol? Ela, assim. Ela, não, pô, de atuação e tal. Eu fiz teatro também, né, mano? Fiz teatro pra perder timidez, porque eu era muito tímido, tá ligado? Não conseguia nem conversar, tipo assim, olhando no olho da pessoa. E eu fiz, tipo, dois aninhos de teatro ali pra perder timidez, me ajudou pra caramba. E eu falei assim, pô, para, não, nada a ver. Não é isso que eu quero. É, não. Tá maluca. Ó, ixi, já diminuiu, hein? Ah, não, não. Isso aí vai chegar, né? Aí eu falei assim, beleza, vamos lá fazer essa parada aí. Passei meu contato pra ela e cheguei lá no teste. Era teste por sintonia da Kondzilla. Eu já tinha visto essa parada na internet, que a Netflix ia fazer uma série com Kondzilla. Aí eu falei, o quê? Agora que eu quero mais ainda. Eu falei, sei lá, o Bogan pode... É uma parada que vai me ajudar muito com a visibilidade na Netflix como ator. Bastante, né? Pô, mano. E, pô, pode me ajudar no funk, tá ligado? Do que a parada com Kondzilla, mano. Nossa, cabeceio feio. Tudo ali, né? Aí, pô, gravei a série. Isso foi em 2018, a gente começou a gravar em agosto. Mas você chegou pra fazer um teste? É. Chegou pra fazer um teste? Tinha mais pessoas pra fazer o mesmo papel? Tinha. Mas eu acho que eu sou moleque, eu acho. Te falaram o papel? Pra fazer o seu papel? Não. Os primeiros testes eram pra Dona e Nando, né? Não era, tipo, pra Formiga. Não tinha outros personagens ainda. Era só Dona e Nando e as meninas que faziam era pra Rita. Então não tinha outros personagens ainda. Mas, mano, por volta de 4 mil moleques, se eu não me engano. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, tá ligado? 4 mil? 4 mil moleque. E, tipo, mano, foi acho que uns 4, 5 meses de teste, mano. Essa parada começou em... Abril, o primeiro teste. E como é que eram os testes? O primeiro teste que eu fiz, mano, eu cheguei lá, eles deram um texto pra decorar, né? E eu já, tipo, ansiosão, mano. Aí chegou o Lucas Coca Penteado lá, que fez o bebê. Tinha acabado de fazer uma leção. Falei, mano, esse moleque é monstro. O que eu tô fazendo aqui? Comecei a ver os moleque da Globo. Pra fazer o mesmo teste também. Fazer o mesmo teste. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Falei, mas beleza, né? Já me chamaram? Tô aqui. Decorrei as paradas. Era 3 falas do Dona e 3 falas do Nando, mano. Fui decorei as paradinhas certinho. Cheguei lá na hora do teste. Aí os caras falaram assim, então... Qual fala você decorou? Falei, mas eu tinha que escolher alguma? Eu decorei e tá! De bike. Mano... Aí eu tava no controle. Você viu essa parada? Não, não. Eu vou botar o replay pra ele ver. Foi. Eu ia dar o controle. Eu sou daqueles chatos, eu gosto de ver replay, mano. Ah, eu era assim também, mano. Ó. Nossa. Ó. Ah, mas passou longe. Você acerta no cani. Eu vejo que tinha muita gente ali no... É. Tchau, pô. Eu consegui fazer o gol escorpião, mano. O de calcanhar, né? Já fiz uns também. É que você vem pulando assim. Já fiz uns também. Mas, mano, é difícil fazer, hein? É maior treta, mano. Eu acho mais treta que bike. Não, é mais treta. É porque você tem que jogar a bola pra ela ficar passando. O jogador tem que passar e o cara pegar a bola. Aí você tem que apertar o gatilho de trás. Senão ele não faz. Eu já fiz uns dois. Fiz até uns online. Aí, mano... Onde eu parei? No teste, né? Na bike. Que os primeiros testes que você fez, se ele perguntar. Aí, mano... Perguntou... Cheguei nesse teste e o cara falou assim, mano... Então faz tudo. Decorei tudo, né? Eu falei assim... Puta que pariu, velho. E agora... E eu tinha realmente decorado tudo. Fiz tudo, né? E o cara era um gringo e tal. Os americanos. É marido da nossa produtora de elenco ali. Maravilhosa. A Letose. Ele falou assim... Pô, a gente gostou de você e tal. A gente provavelmente vai entrar em contato sim. Com certeza. Mas pode ficar tranquilo que a gente gostou de você. Eu já chego em casa iludido, mano. Porque eu sou daquelas pessoas que nem eu. Estou iludido com o Brasil na Copa? Quanto mais a promessa dessa, né? Você está iludido com o Santos ainda? Puta, eu sou iludido mesmo, mano. Eu acho que não sei... Eu não manjo muito de signo, mas não sei se tem a ver com o meu signo. Mas sou escorpião. Ixi, isso está peitado, mano. Mas... Mas olha só o primeiro tempo, mano. Aí que acontece, mano. Cheguei em casa no outro dia, o telefone tocou. Já... Eita, os caras. Fui atender cobrança. Falei, não é o senhor. Mas fiquei naquilo. O telefone tocava, opa. Não, não. Passou três meses, o cara me ligou para fazer o segundo teste. Três meses? Três meses. Já tinha até esquecido. Já tinha se esbaratinado. Estava metendo macho nas minhas paradas lá e tal. E... Mano, começou. Teste, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Tipo assim, de quatro mil moleques, sobrou tipo cem. E ainda na peneira ainda. E era tipo, eliminação, teste. Você sabia na hora se você ia voltar no outro dia ou não, tá ligado? Mas assim, você chegava lá, aí o pessoal... Num teatro... Era num... Como posso dizer, mano? Era num estúdio muito grande ali na Fradique Coutinho. Eu esqueci o nome do estúdio. Era uma sala, mano, gigante a sala. E, pô, era... A partir do segundo teste, era mais exercício de improvisação essas paradas. Ah, tá. Eles ficam lá te assistindo e... Sim. Aí te passam a cena. Passam a cena, passam exercício. Então, vocês estão no baile e tal. Vocês estão aqui, vocês estão aqui. Aí começou a juntar com as meninas. E tipo, essa parada foi eliminando um monte de gente. E todo mundo fazendo amizade. Então, chegava no outro dia, mano. Falei, caramba, cadê meu amigo, mano? Que veio um monte. Já foi. Esse já foi. Ou então, os amigos ligavam. Vem, mano, você recebeu a ligação dos caras. E você recebeu ou não, você não podia falar, né? E essa parada era foda. Falei, mano... Nem sei. Até agora não me ligaram, não. Nem sei ainda. Já tinha me ligado. E o moleque, tipo... O moleque mauzão aí, que quando me ligaram, falaram que eu não ia mais, chorei também. Vixe. E aí era teste pra Dona Inando, né? Aham. Aí, passou uma semana que eu, tipo, não fui mais nos testes. Me ligaram e falaram que tinha o Formiga pra mim. Eu aceitei. Ah, primeiro não deu certo o outro. Não passou, aí eles ligaram e avisaram. Sim. Também avisa, né? Mas também foi pra fazer teste também? Vai uma galera pra fazer o teste do Formiga também? Não. Já pegaram você pra lá. Já me ligaram o personagem. Vai ser você. Aí eu falei assim, beleza. Falei, beleza. Só que aí, mano, todo mundo começou a ensaiar e eu não. Eu falei, o que acontece, velho? Os caras esqueciam de me ensinar, hein? Nossa, agora foi. Ai! Quase. Nossa, velho. Vou fazer esse gol, tá, mano? Tá chamando esse gol. Não, não faz em mim, não. Olha lá, olha lá. Roleio esse. Aí, mano, o que acontece? Todo mundo começou a ensaiar e eu comecei a ver, todo mundo ensaiando e eu não falei, liguei pro pessoal da produção lá. Falei, ô, acho que vocês esqueceram de mim, né? Ah. Falei, não, então, a gente esqueceu de avisar, você não vai ser mais o Formiga. Eu falei, como assim? Não, que a gente achou o teu ator no seu, mais perfil pro Formiga e tal, sei lá o que. E, infelizmente, você não tá mais na série. Puta, aquele bagulho foi um balde de água fria pra mim, mano. Foi a mesma coisa, tipo assim, do futebol. Tá ligado? A expectativa frustrada. Essa ainda tava mais na mão. Tava, tipo assim, mano. Eu já tava no bagulho, mano. Falei, não, como assim, mano? Chorei pra porra. Falei, mãe, vou parar com essa porra. Vou trabalhar. Vou ter que aturar desaforo de patrão mesmo. Acho que eu nasci pra isso, tá ligado? Não, mas sério? Não, não. Vamos pra cima. Vamos continuar nessa parada aí, pô. Talvez não foi dessa vez, mas... Pô, se você chegou entre 4 mil garotos lá e... Chegou até o final, eles gostaram de você. Não sei se tem alguma coisa. Então, não foi dessa vez, mas pode ser numa próxima. E vamos se especializar nesse negócio de teatro aí e tal, né? E eu falei, de começo, falei, ah, mãe, tô cansado de ser quase. Não aguento mais ser quase e tal. E ela falou assim, não? Vamos continuar. Passou uma semana, me ligaram de novo. No sintonia. Ó, eu tenho um papel aqui pra você. Foi, quero. Ó, não, mas você vai ser o Campana 2. Eu falei, como assim, Campana 2? Ela, não, porque já tem o Campana 1. Mas como que é o nome? Não, Campana 2. É um Campana lá que vai ficar nas ideias de braço cruzado. Eu falei, demorou. Uxi. Eu me vou aparecer. Tô fazendo nada, né? Você vai ter uma diária só de filmagem. Falei, demorou. Vamos. Mas você vai ter dois ensaios. Fui nesses dois ensaios. E, mano, realmente, na cena das ideias lá da primeira temporada, só ficava de braço cruzado na cena. Lá que fica a galera lá no... É, e eu não falava nada, só de braço cruzado. Opa, como é o nome? E aparecia pra caramba, né? Você aparecia pra caramba. Aí, mano, eu falei, beleza, vambora. Fui fazer os testes ali e tal. Os testes não, os ensaios já, que tava certo. Chegou lá, mano, o diretor da série me viu. E falou assim, você não era formiga? Eu falei, era. Ah, mas... Você é quem agora foi o seu campeonato? Ele falou assim, beleza, é nóis, mano. Sucesso nessa caminhada aí. Só falou isso, virou as costas e eu fora. No outro dia, me ligaram de novo. Falou, tem mais um ensaio. Eu falei, não era só dois? Aí, o pessoal falou assim, não, tem mais um. Você consegue vir? Aí, eu voltei lá. Ó, o Matheus, como vocês sabem aí, como se todo mundo soubesse, mas ninguém tava sabendo. Voltou pro Formiga, eu falei, ah, mano, para de brincar. Eu falei, pô, se for o João Kleber, mano, vocês avisam. Todo cruzamento, hein? E eu peguei mais um ano de cabeça. Todo cruzamento. Nossa, gol do Merten de cabeça. Todo cruzamento. O Merten deve ser melhor que o Merten. A zaga do PSG é meio ruim. Fala isso não, que é o Marquinhos, mano. É, ruimzinha. Mas o outro é muito... É o Kipembe, o outro? Nossa, o Kipembe é o outro. Nem mexi. Ah, se você não colocou o Sérgio Ramos e é o Kipembe, é horrível. Todo cruzamento. É o Kipembe, não é? Ossada. É horrível o Kipembe. Ossada, ossada. É horrível. Todo cruzamento. Então, mano... Aí te avisou assim, mano. Eu peguei, tipo assim, faltou uma semana pra começar a filmagem, mano. Aí trocaram você de novo. Agora você vai ser... Aí nesse primeiro dia que eu fui ensaiar como formiga, já tinha umas cenas bem tensas lá pra gravar, né, do meu personagem. E a Alice Braga foi assistir meu ensaio só pra ver... Alice Braga? Se eu ia, tipo, corresponder com o personagem. Porque eles tinham medo, pelo fato de eu não ter tanta experiência em teatro, que eu tinha dois anos só e não era formado. Eu não consegui segurar a pressão do personagem, né, mano? Que é um personagem que eles queriam que crescesse bastante. E... Pô, a Alice Braga foi assistir, mano. Fiquei nervoso pra pega, mas deu tudo certo, graças a Deus, mano. Porque você ficava do lado a lado com o Nando. Então você aparecia pra caramba junto com ele. Sim, sim. A dupla do caramba, mano. Então foi aquela parada que, pô... Ficou da hora. E essa parada eu fiquei sabendo depois. Que o pessoal... Pô, eles tinham medo de você não conseguir segurar a pressão do personagem. Não conseguir fazer essa curva que ele cresce e tal. Só que, pô... Isso aí foi o feedback que me passaram, né, mano? Eu sou suspeita a falar que eu faço parte do bagulho e sou o personagem. E... Pô, eu não costumo ficar me elogiando muito. Mas o pessoal da série, tipo assim, chegou em mim e falou... Cara, você foi melhor do que as nossas expectativas e tal. Então essa parada pra mim é uma gratificante, né, mano?